Olá, tudo bom? Bom dia. Tudo bem? Bom dia. Tudo bom? Vamos começar. Obrigado por aceitar o convite. O João, ele é arquiteto urbanista formado pela FAO, com mestrado em Design e Arquitetura também pela FAUSP, Universidade de São Paulo. Trabalhou já em diversos escritórios de arquitetura, enfim, desde 2016 da aula no SENAC, nos cursos de graduação de Design e de Arquitetura e Urbanismo, certo? Isso mesmo. A gente trouxe ele aqui para falar um pouco sobre como tem sido essa experiência de aula remota, ensino à distância, em função do surto de coronavírus. João, obrigado por estar aqui. Acho que pode se apresentar e contar um pouquinho como tem sido esse semestre meio atípico. Puts, é atípico, é? Bobagem, né? Enfim, bom, obrigado pelo convite. É super legal a iniciativa de discutir ensino à distância, enfim, o modo como as escolas estão se adaptando. Está dando um pouco de eco aqui, estou ouvindo minha voz em delay, mas eu me acostumo. Acho que é bastante baixar um pouquinho o volume do seu, mas eu sinto que o próprio microfone pega um pouco do áudio do fone, sabe? Não, vamos nessa. Não, vamos nessa. Não, vamos nessa. Não, vamos nessa. Vamos soltar um sanduíche. Enfim, eu sou, como você falou, sou arquiteto, formei na FAO, um pouquinho antes que você. Trabalhei alguns escritórios e comecei a dar aula de maneira não tão planejada, digamos assim, apesar de ter feito mestrado, de ter feito estágio lá naquela estágio de educação. Nossa, esse eco está me atrapalhando um pouquinho, deixa eu te tirar. Ter feito aquele estágio na graduação, mestrado da FAO, que a gente é monitor em alguma disciplina. Fui professor assistente na escola cidade também, mas não tinha movido muita palha, assim. Nenhuma palha para virar professor, digamos assim. Apareceu uma vaga lá no Senac, onde dava aula o Jorge Ojorge, que foi meu orientador, tanto de TCC como de mestrado, e alguns colegas também, o Xundi, o Kaká, o Gabriel Pedrosa e tal. E aí eu entrei lá, então a minha, digamos, a minha carreira docente é curtíssima. Eu comecei a dar aula em 2016, né? Então estou no meu três anos e meio de docência, docência mesmo. Muito bom. Então a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu não sou um especialista nem em docência nem em EAD. E acho que isso pode até ser importante para a conversa, porque ao mesmo tempo que eu estou aprendendo a dar aula, ainda, né? Esse processo agora de ter que lidar com essas ferramentas foi bem custoso, assim. Foi do ponto de vista da energia, do espaço mental, né? Se adaptar às ferramentas, etc. Essa era uma dúvida que eu tinha, João, porque eu fiz em 2014, acho, não, acho que em 2016, 2017, não me lembro. Eu fiz a pós-graduação lá no Senac. E a gente usava aquele, já tinha um ambiente online lá, né? Que é o Blackboard. Isso. Que é uma espécie de, enfim, para explicar para o pessoal, como se fosse uma plataforma online que fica com uma rede social dos alunos, de interação dos alunos com os professores da universidade, e você interage com o professor ali, conseguir acessar o computador da disciplina. Enfim, na época, eu achava um pouco limitado, porque tinha uma espécie de dificuldade de, enfim, acessar os conteúdos, o armazenamento era uma coisa meio burocrática e tal. E fica um pouco redundante com outras ferramentas mais ágeis, tipo, sei lá, Google Drive, esse tipo de coisa, né? Ou mesmo acesso direto com, enfim, por e-mail, esse tipo de relação. Que ano que foi mesmo? Eu acho que foi 17, 18, 2017, 2018. 17, 18. E a minha dúvida era um pouco essa, assim, como que essas ferramentas, por exemplo, uma estrutura como o Senac, que tem essa ferramenta online e já usa faz um tempo, como isso tem sido usado para essas aulas remotas? Isso continua como uma coisa separada? Ou vocês têm usado muito mais, sei lá, Zoom, Hangouts, esse tipo de coisa para dar aula? Como tem sido a dinâmica? É, isso foi uma coisa que foi sendo afinada, né, nessas primeiras semanas de período de isolamento, né? De fato, essa ferramenta já está lá implantada há algum tempo, né? O Senac comprou essa ferramenta e paga o uso. E... Ela oficialmente serve para disponibilizar os planos de ensino, estabelecer alguma comunicação. Então, você acessa lá o portal, você consegue ver a lista de alunos, os e-mails deles, consegue mandar mensagens diretas, etc. E também tem lá umas ferramentas para você programar a entrega de exercício, entrega de material, divulgar material das aulas, etc. Eu confesso que eu tinha um preconceito com essa... Preceito não, mas, enfim... Tinha uma dificuldade mesmo de lidar com essa ferramenta. Ela está bem longe de ser uma ferramenta amigável, né? Você... Sim. Você experimentou ela, né? Não, eu concordo totalmente. Senti bastante isso na época. Senti uma dificuldade de interação com o usuário, assim, meio complicado. É. Mas, enfim... Essa ferramenta estava lá e havia uma demanda colocada pelo Senac, através dos coordenadores e dos professores também, de que essa ferramenta fosse, de fato, usada e fosse a ferramenta preferencial. Em algumas disciplinas que eu participei, e o modo como os alunos trabalham também, a gente usou, por exemplo, o Drive, né? Usou outras maneiras de compartilhamento de arquivo, de recebimento de entregas digitais, por exemplo, né? Mas era sempre, assim, dessa maneira não oficial, né? Alguém da turma criava uma conta da turma, ou o professor criava uma conta da disciplina, e os alunos subiam lá. O fato é que havia essa cobrança para que o Blackboard, que é a ferramenta que o Senac paga, fosse usada de fato. Mas o Blackboard, desculpa, João, mas, por exemplo, o Blackboard, ele tem todas essas... Falando especificamente do software, tá? Mas ele tem essas dinâmicas de, por exemplo, você poder ter chamadas online, você poder gravar aula ou dar aula online. Como que é um pouco... Queria que você explicasse um pouco quais são as ferramentas disponíveis ali. Pois é, eu não tinha usado essa Blackboard direito ainda. Eu usava só para colocar o plano e era só isso, né? As aulas, o material de aula e tal. E ele tem essas ferramentas e funcionam, viu? Tem ali umas ferramentas para fazer essas chamadas. Com vídeo, dá para gravar, dá para disponibilizar esse material depois. Você pode escolher se o aluno pode fazer o download ou não. Olha, legal. Mas, em alguns dias, enfim, acho que por conta do tráfego, principalmente à noite, eu tenho duas alocações à noite numa disciplina do curso de design, né? Que é uma disciplina do projeto de editar. A gente desenvolve ali uma publicação. Então, vocês estão me ouvindo? Deu uma pulada aqui, tá achando? Estou ouvindo, estou ouvindo. Estou tranquilo aqui. Está um pouco pulandinho, mas está indo. Enfim, tem essas ferramentas lá. E à noite, acho que por conta do tráfego, acho que todo mundo passou a usar de fato. Deu uns engasgos, assim. Começou para cair e tal. Mas, nas duas primeiras semanas, vários professores, eu, inclusive, cheguei a usar o Zoom, cheguei a usar o Jitsi. Fui testando. Eu nunca tinha usado essas ferramentas de web conferência. Tentei usar o... Usei uma vez o... O que chama aquele do Google? Não é o Duo, mas... Ou o Meats. Meats. E agora estou usando só o Blackboard. Para fazer essas chamadas. Que bom. Está rolando, apesar desses... Esentuais engasgos aí. Eu acho que... O problema não é nem esse, né? Do meu ponto de vista, assim. Ferramentas. Enfim, tem a ferramenta do Senac. Mas não está nem na disponibilidade da ferramenta. Mas no... No modo como esse contato com os alunos é feito mesmo, né? Porque ferramenta tem, e não é só uma, né? Qual o significado disso? Você chegou num ponto bem, enfim... Nevrálgico da discussão, assim. Porque a gente tem... Está pulando um pouquinho. Está conseguindo me ouvir? Deixa eu só... Estou ouvindo, sim. Estou ouvindo. Está. Será que se eu passar para o 3G é melhor? Pode falar. Não, eu acho que você chegou num ponto bom, né? Porque a gente conseguiu... Eu queria ouvir um pouco de como tem sido essa relação dos professores com as ferramentas disponíveis pelas... Enfim, pelas suas instituições. E é muito legal você descrever um pouco essa coisa do Blackboard, que era uma ferramenta que já existia, que era meio, digamos assim, subutilizada pela estrutura, porque tinha uma barreira de uso. E, de fato, ele tem um desenho, um desenho de usuário muito pouco amigável, né? E essa barreira foi vencida porque tem uma ferramenta que está disponível. Até conversei com outros colegas de outros que usam outras plataformas digitais e o que você falou de estar travando, eles também alegaram, né? Então, acho que todas essas ferramentas específicas, né? Que tem um porte um pouco menor, devem ter servidores menores e tal, tem travado nessa transição. Mas é muito legal você estar falando, acho que eu queria chegar bem nisso agora, é um pouco assim, como tem sido a relação com o aluno, né? Você tem dado aula de projeto pro pessoal da turma do design e da arquitetura? Pois é, então, o... Tá me ouvindo bem? Tinha dado uma pulada aqui na internet. Eu tô com 14 horas lá no SINAC agora, né? Então, eu tenho disciplinas de projeto no design. Tem uma disciplina que é de projeto de imobiliário na arquitetura, pro terceiro semestre. E tem uma disciplina de apresentação e finalização, que é, enfim, ferramentas de representação, de sequência, etc. E uma eletiva de final de curso, né? Na eletiva de final de curso, que é praticamente expositiva, né? E a gente tinha planejado uns ciclos de visitas a escritórios, né? Teve até uma vez que eu visitei lá a sua sala, né? Sala, na verdade. Pra falar lá com o Pianca, essa disciplina eu consegui adaptar, enfim, programei alguns textos, ciclos de filmes, etc. A gente começou com esse ciclo de filmes. A gente já fazia uns debates, resenhas, etc. Foi meio no susto, né? Digamos assim, essa mudança. Agora, essa disciplina de projeto, em especial, essa da arquitetura, que é desenho de imobiliário, que era totalmente baseada em uso de modelos físicos, né? Digamos assim, o desenho era vetado como processo de projeto. A gente incentivou os alunos a projetar direto no modelo, né? E só com os modelos em escalão pra 5, do começo ao fim do trabalho. Posso só fazer um parênteses, Joca? Sim. Porque quando a gente tava lá no Senac, só pra esclarecer pro pessoal que tá acompanhando a live, o Senac tem um laboratório lá no campus de Urubatuba, é incrível, é maravilhoso, assim, é um parque de diversões do marcianeiro e do arquiteto, assim. O negócio tem tudo, assim. Tem o professor Adriano lá, que é o técnico, o chefe, que é um professor incrível, assim. Uma coisa absurda. Então, essa era uma outra dúvida que eu tinha também. Como tem sido um pouco essas aulas, né? A gente tem conversado com o pessoal de Nova York e tal. E eles estão contando que, enfim, lá tem muito essa coisa de... Enfim, dessa noção muito de consumidor em relação aos serviços. E o pessoal das áreas de artes e cultura tem pedido muito ressarcimento em torno disso. Tipo, ah, não posso acessar o laboratório, então não considero o semestre concluído. Sei. No caso de vocês, por exemplo, essa disciplina que você tava falando das cadeiras, eu achei ótimo como exemplo pra entender um pouco, assim, como vocês estão adaptando essa disciplina e se o Senac, enfim, se a instituição considera que o semestre tá tocando mesmo, apesar de os alunos não terem acesso a essa ferramenta da universidade, né? Então, essa disciplina específica eram sempre modelos em escala, né? E, aliás, são sempre modelos em escala. Escalar um pra um, você disse? Não, escalar um pra cinco. Eu tinha até uma disciplina no design industrial, que era... Foi herdada pelo... Pelo Robson Salata, né? Que faleceu no começo desse ano. Ele... Logo que entrei lá no Senac, logo depois eu entrei nessa disciplina. E essa, sim, a gente usava o tempo inteiro o laboratório, né? Era praticamente no laboratório a disciplina. Você terminava com um modelo, um protótipo, um pra um da cadeira, e você tinha que sentar nela, né? Testar a existência, a ergonomia, etc. Agora, essa da arquitetura, a gente trabalha com modelos em escala um pra cinco. Então, a dependência da oficina é menor, digamos assim. A oficina serve pra você, sei lá, cortar uma coisa ali, eventual, na laser, ou usar uma ferramenta ou outra, um alicate, né? São três exercícios. Um é encaixe, outro é dobra, e o outro são estruturas tubulares, né? Estruturas tubulares, normalmente você precisa de alicate, né? E está um pouco difícil agora, porque nessa disciplina, é uma disciplina que é muito difícil adaptar para o sistema à distância, né? Primeiro, os alunos não têm material em casa, né? Eles, quer dizer, eu tenho aqui um monte de tranqueira em casa, que tem esse perfil acumulador, guardando qualquer retalho de papel, arame e tal, mas nem todo mundo é tão maluco, assim, e aí não tem essas coisas em casa, né? Os alunos foram pegos de surpresa, então muitos deles estão conseguindo fazer esses trabalhos, né? E está uma coisa engraçada, assim, porque é uma prática baseada em modelo, né? E a minha interação com os alunos depende dessa interação com a materialidade, né? Então, eu coloco a minha câmera aqui no computador, né? E eles mostram, peço para eles subirem lá para uma conta que a gente criou ali para facilitar, eles colocarem umas fotos, eu dou uma olhada nas fotos, eles mostram um modelo aqui na oficina, na frente da câmera, e eu pego o material aqui para explicar outra coisa, começo a fazer um modelo do lado de cá, viro minha câmera para baixo, como assim, esses vídeos de unboxing, uma coisa muito esquisita, assim. Enfim, a gente também não dá para ficar lamentando, assim, né? A gente tenta se virar, os alunos estão fazendo com que dá, pega embalagem de coisa, né? De café, sei lá, para usar de material, etc. Agora eu quero ver como é que a gente vai fazer que a probabilidade do período de isolamento se estender é grande, né? Até o final do semestre. Eu certamente vou ter que mudar os outros dois exercícios. O último exercício especial, que é as estruturas tubulares, que ninguém tem arame em casa. Enfim. Mas, agora a outra... Você acha que eu... Por exemplo, nesse caso, a gente está lidando com um campo que tem um impeditivo físico mesmo, né? Acho que, pedagogicamente, falando, essa disciplina tem o foco na materialidade, em você entender pegar a coisa, dobrar. Acho até legal você falar que você bota a sua câmera mostrando essa questão meio tipo unboxing, assim. Porque tem muito dessa coisa do tato, de entender a escala na mão, né? Tipo, você visualmente vai entendendo as proporções e como isso é importante. Tem até um comentário aqui do... Re-NRC, não sei se ele fala que estuda no Senac Santo Amaro. O laboratório foi fundamental por desenvolver no meu TCC no ano passado. Jamais teria conseguido chegar no resultado que eu cheguei e sim usar o laboratório. Eu acho que é bem isso mesmo, assim, né? Pra mim também. Eu fiz a post-graduação lá e ter usado o laboratório foi transformador, assim. De entender as ferramentas disponíveis, como você transfere, né? Eu acho que tem uma metáfora que eu achei muito boa, que é a velocidade da serra pra serralheria e a velocidade da serra pra marcenaria. Tipo, a serra circular de marcenaria, ela gira, sei lá, 10 mil rotações por minuto. É um negócio super rápido. Porque a madeira é mole e você passa ali e cortou. Agora, a serra da serralheria, você não pode rodar nessa velocidade que se você encostar um material duro com um aço, ele vai sair voando e vai te machucar. Então, ela roda bem devagarzinho. Então, é outro tempo e aí eu faço um barulho, assim, maluco. Então, você entende que, sei lá, essa operação que deveria ser super simples, que é o corte, né? Ela tem tempos diferentes e, tipo, impactos diferentes na matéria só porque é uma questão do próprio desenho da máquina, né? Então, enfim, fiz esse definido. Desculpa, mas, assim, pra voltar, você acha que, por exemplo, o modelo digital vai entrar com uma resposta, uma ajuda um pouco pra, tipo, pra disciplina que você tá dando? Porque muito disso, a gente poderia fazer todos esses sistemas de dobra e corte num modelo 3D também, né? É, então, olha só. Na minha opinião, não. Na minha opinião, essa disciplina, ela parte de um pressuposto, né? Que é a importância da consciência da materialidade, né? E do suporte de representação, né? Das características do material, etc. Então, pra essa disciplina, enfim, pra outras a gente consegue adaptar, consegue pensar outras coisas. Agora, pra essa disciplina, né? Acho que não há muito como conciliar, assim. É, só pra citar um exemplo, né? Um exemplo que, inclusive, a gente usa em aula, né? Essa disciplina, só pra situar, é uma disciplina que eu dei algumas edições e quem já dava era o Gabriel Pedrosa. Acho que você conhece ele, né? Eu fiz aula dele, muito legal. Ah, muito bem. E, enfim, nós dois somos os orientandos do Jorge, o Jorge, né? E acho que a gente deve um pouco a ele, de certa maneira, de certa maneira, não, em grande medida, essa importância que a gente dá pra materialidade, pra suporte de representação, pra, enfim, pra consciência de linguagem, né? E tem um caso dessa disciplina que os alunos fizeram um trabalho super interessante, assim, uma mesa que tinham... Era esse primeiro exercício de encaixes, né? E era uma peça super complicada, então eram peças triangulares que se encontravam com os ângulos esquisitos, assim, e formavam o suporte de uma mesa, né? Que recebia um tampo transparente de acrílico, de vidro, etc. E essa peça era super interessante, tinha uns encaixes difíceis de entender, assim. E aí, nessa edição, ainda era exigido... Depois a gente cortou isso... Era exigida a representação em planta e em elevação. E os alunos não conseguiam desenhar aquilo, né? A mesa tava resolvida, ela funcionava, tava sensacional a proposta, aí chegou pra desenhar, eles não conseguiam desenhar, né? E qual a conclusão disso, né? Que se eles tivessem partido o desenho, eles não teriam, obviamente, chegado àquele resultado. E também é muito comum, nessa outra disciplina que eu dei, que foi herdada do Robinson Salata, que a gente projetava uma cadeira, apesar do apelo, apesar da recomendação pra partir do modelo físico, né? Em escala, partir dos ensaios com o material, um ou outro aluno resolvia começar por um modelo eletrônico, né? E eles caíram numa armadilha, né? Porque no modelo eletrônico, a coisa funciona, ela tá lá. Enfim, não tem peso. Você pode até, sei lá, ensaiar em algum software, no Solidworks e tal, mas é muito diferente, né? Acho que a coisa ainda... Talvez um dia a gente consiga simular uma interação homem-máquina mais eficiente, mais eficiente e mais efetiva do ponto de vista da comunicação, mas por enquanto não, né? Mas é engraçado isso que você tá falando, porque ontem eu conversei com o Rafa Urano e a gente tava discutindo justamente o... A gente entrou numa parte da live que era um pouco isso, assim, como tem uma perda de informação na hora que você usa essas ferramentas digitais, né? É no sentido de que, por exemplo, você tá falando agora do modelo, me recorreu isso. O modelo físico seria a espécie do croquis tridimensional, né? E como é difícil você transmitir essa informação solta do croquis, que tem uma série de informações extras, né? Tipo isso, a personalidade da pessoa que desenha, a velocidade com que você desenha, enfim, uma série de informações que não são objetivas, né? Elas não são absolutamente funcionais, como é um vetor tridimensional, né? Tem um ponto A, um ponto B, tem um diâmetro, ele tá em um lugar do espaço. Esse nível de funcionalismo do vetor, ele, enfim, corta um pouco das informações que tem na espontaneidade do croquis. E acho que a mesma coisa a gente pode transferir um pouco pra questão do modelo tridimensional, né? Na hora que você tá lidando com a materialidade que tem um... ocupa um lugar no espaço, entender esses... E acho muito legal você ter descrito um pouco a estrutura da disciplina porque são procedimentos, né? Você tem os encaixes, você tem a dobra, você tem os tubos do final. É, a dobra com estruturas tubulares, né? É, então são muito legais porque são procedimentos que dependem de matérias pra acontecer. Então seria a espécie do croquis digital, né? Como que você transfere isso pro... É difícil a gente interagir remotamente sem ter essa materialidade, né? No fim das contas a gente tá discutindo isso. É, acho que tem uma coisa também de... Tem um pouco da velocidade, né? Como você tava falando. E acho que tem também... Eu acho ainda uma... Enfim, uma... Como é que eu posso falar? Uma integração, de fato, né? Com a ferramenta. A gente, pra lidar com o modelo eletrônico ou, no caso, em um vetor, né? A gente tem que interagir através de comandos, né? Através de ferramentas que são uma tradução de outra ferramenta, né? Isso, acho que é um problema, né? Tá falando da espontaneidade, né? Da organicidade, né? Desse movimento. E eu acho que essa organicidade, pelo menos, por enquanto, essa espontaneidade ainda não é possível, né? Você tem que lidar através de linhas de comando, né? Ou através de cliques em uma determinada ferramenta, inserção de determinadas medidas, dados, etc. É, no fio, o DAD e o BIM são uma espécie de programação for dummies, assim, digamos assim. A gente, quando tá usando esses softwares, a gente tá programando um desenho, né? A gente não tá desenhando, basicamente, porque não tem... Enfim, é uma ferramenta que tá no meio do caminho, né? Você tá dando coordenadas XY e tá lá montando um vetor, né? Mas, no fim das contas, a gente não é um desenho, porque... Isso até me ocorreu agora, no meio dessa conversa, né? O desenho pressupõe também a materialidade, né? A questão do traço solto, da interação com o papel, é uma espécie de... Já que é uma relação escultórica também, né? Você tá esculpindo, tirando essa imagem ali do papel, tal. Então, a relação de imediatismo não é uma relação só de... Você tá imprimindo um desenho, você tá, tipo, se relacionando com a escala do papel, enfim, como desenha isso, tal. Até tem uma coisa engraçada, quando eu tava dando uma disciplina de desenho geométrico, a gente tava começando a turma bem de início, assim, e foi muito chocante pra mim. Eu só dei aulas há três meses só. E eu falei assim, ó, a gente vai desenhar um quadrado no meio da folha. E perceber que, assim, falar quadrado no meio da folha já era, tipo, um negócio absurdo pra galera, sabe? Assim, meu, onde tá o meio? Como eu faço o meio? O que é o meio? O quadrado tem meio também? Como eu alinho o meio do quadrado é pra alinhar o meio do quadrado com o meio da folha, sabe? Tipo, você começa a perceber que tem uma questão de linguagem e de entendimento desses vetores e de normas linguísticas pra geometria que também são, enfim, é uma outra língua, digamos assim. É. Esse negócio do CAD é bem ilustrativo, né? Enfim, você tá desenhando no CAD, o CAD tem zoom, né? Tem um zoom infinito. E aí você vai desenhando e de repente você tá desenhando ali um parafuso numa folha que vai ser impressa em pracém, né? E isso é muito... E quando você tá desenhando na mão isso não existe, né? Porque tem a espessura da caneta, né? Ou da lapiseira. E isso é muito... muito curioso, né? Acho que... quem desenha só no CAD, né? e aprendeu a desenhar só no CAD e não exercitou essa... esse desenho à mão tem muita dificuldade de entender essas relações, né? De espessura de pena escala de representação e tal. Eu fiz curso técnico e... Pode falar. Pode falar. Só pra empuxar o assunto que eu acho que a gente tangiou várias vezes e não entrou que é um pouco como você tem sentido... Você conversou um pouquinho como você tem sentido um pouco a reação dos alunos nessa nova dinâmica, né? Porque vários professores têm reclamado de... que os alunos estão com dificuldade pra, tipo, sei lá, fazer trabalhos em grupo. Também tem um gap entre alunos que tem, sei lá, tem algumas universidades... Eu não sei como tá sendo aí no Senac, mas tem alunos que têm dificuldade de ter acesso a computador, a software, esse tipo de coisa. Como que tem sido... Enfim, como que tem sentido aí a dinâmica em relação aos alunos? Pois é, isso é um... Isso é um drama, né? Alguns alunos, de fato, ficaram excluídos do processo, né? Pelo menos nas minhas turmas, não são muitos, mas é um número... Enfim... Mesmo que pequeno, considerável, assim. Nessa disciplina do design, por exemplo, dois alunos simplesmente não conseguiram nem assistir aos encontros, né? Porque... Ou não tinha uma internet que tivesse uma velocidade suficiente pra fazer uma conversa como essa daqui, né? Ou não tinha um computador pra... Tinha uma aluna que não tinha nenhum computador em casa, tinha lá um celular muito precário, que não conseguia instalar nenhum aplicativo. Outro aluno não tinha um computador, mas não tinha velocidade suficiente pra... Não tinha capacidade simplesmente. Ele instalava ali o e-design, ele... O computador travava. Outros alunos não têm câmera nem microfone pra fazer uma comunicação como essa daqui. Então, enfim, eles estão, de fato, excluídos do processo. Então, é um problema. Eu acho que a... Não deve ter sido só no Senac, com certeza não foi, né? Teve notícias, inclusive, na FAO, né? Vários alunos não conseguiam... Não conseguiram acompanhar, não tinham nem como acompanhar. Exato. O Senac tem uma particularidade que ele é uma instituição privada, mas é uma instituição sem fins lucrativos, né? Acho que nas outras conversas que você vai ter, não sei se vai ter alguém que dá aula em outras instituições privadas. Sim, teremos. E acho que vai ser importante pra fazer esse mapeamento aí. O Senac é uma instituição privada, mas sem fins lucrativos, né? Então ela tem ali um encaixe e tal que depende de certa maneira das mensalidades, mas tem uma certa estabilidade, assim, né? Essa preocupação com, sei lá, aluno trancando ou produzir a mensalidade, acho que é uma coisa importante, mas acho que não deve ser tão dramático quanto em outras instituições que precisam dar lucro, né? Enfim, até me perdi, não sei nem do que eu estava falando, mas eu estava puxando na discussão de como tem sido o impacto nos alunos. Sim, então, alguns alunos, o outro aluno de alguns cursos eu tive notícia, não dos cursos em que eu dou aula, estavam muito insatisfeitos, queriam cancelar o semestre e tal. No curso de arquitetura e no design, aparentemente isso não aconteceu, apesar da insatisfação, teve um esforço muito grande da os coordenadores da arquitetura e do design de tentar acalmar todo mundo, acalmar os professores, eu mesmo, eu não tenho um perfil muito explosivo, mas dei o pitch umas duas vezes no grupo de WhatsApp lá, então um pouco ansioso, os coordenadores atuaram para meio organizar, enfim, teve um esforço grande deles, mas a coisa não está resolvida ainda e acho que não tem muito como resolver, a não ser que a instituição de fato assumisse uma posição de então fornecer os computadores para esses alunos que não têm essas ferramentas, tendo em vista essa perspectiva cada vez mais forte de que a gente vai ter que continuar mais um tempo aqui em isolamento, talvez eu não sei, ainda não tenho uma posição clara sobre isso, mas aparentemente esse semestre vai ser encerrado dessa maneira, né? A ideia dessas lives é muito focando nisso também, né, João? A gente está querendo, a ideia não é expor nada aqui ou já tomar um valor moral em relação às decisões que têm sido feitas, né? Acho que o foco mesmo é tentar colher depoimentos e experiências para mostrar que a gente até brinco, né? Quando eu comecei a discutir com a Mari Wilder, que é a nossa diretora de ensino lá do IAB, a gente estava dizendo, nossa, acabou, ensino no Brasil de arquitetura, já era, vai ser tudo IAB, tipo, era o laboratório que precisava para acontecer, blá, blá, uma postura totalmente derrotista. Quer saber uma coisa, vamos conversar com os professores, aí eu conversei com o meu, a gente ligou para um monte de gente, falou com um monte de professor e percebeu que, na verdade, é uma discussão muito maior do que só, tipo, limitar essa questão do EAD específico, né, que o mesmo ensino à distância ele tem a sua importância, né, de acessar regiões remotas, de ampliar, enfim, acesso a coisas que não poderiam, infelizmente a gente tem um gap de distribuição de renda e de cultura no país que tudo focado na região sudeste, então como a gente cria suportes e materiais que podem acessar o país inteiro, né, enfim, são discussões que são importantes e começam a atravessar isso. Eu até achei importante, assim, fazendo bem um argumento mediano, o que eu tenho sentido é que os professores que estão expostos a essa relação de se colocar nessa tentativa, essa experiência de transpor a disciplina física para a disciplina digital, tem se exposto a condições muito mais interessantes para agregar argumentos nessa discussão do maior que é a estruturação pedagógica mesmo, né. No fim das contas, ontem falando com o Rafael Urano, ele falou uma coisa muito interessante que é um pouco isso, assim, essa quarentena, tipo, coloca para a gente um pouco o sucesso de propósito da profissão, né, a gente está ensinando arquitetura sem a arquitetura estar acontecendo, a gente está ensinando design com um problema de materialidade, né, como as mudanças estão paradas, os trabalhadores não estão conseguindo acessar, então, assim, como a gente vai sair, como a gente vai continuar, né, o mundo pós-quarentena, o mundo que o setor produtivo coloca umas desafios interessantes aí para a nossa profissão. Sim, sim, é, essa, na primeira semana do isolamento da suspensão das aulas, chegou a mim um texto de um professor que é da, formado na ECA, que é diretor da, presidente da Associação de Ensino à Distância, e esse e-mail começava com uma citação do Schopenhauer, que era muito engraçado, deixa eu entrar aqui, começava com essa citação, dizia assim, toda a verdade passa por três estágios, no primeiro ela é ridicularizada, no segundo é rejeitada com violência, no terceiro é aceita como evidente por si própria, e ele começava esse e-mail dessa maneira, praticamente cantando Vitória, né, na primeira, nos primeiros dias do isolamento, ele escreve esse texto, começando com essa, com essa citação, dizendo assim, está vendo, o ensino superior, o ensino à distância, que é ridicularizado por vocês professores, agora está demonstrando sua importância, né, mas o fato é que isso que a gente está fazendo não é exatamente ser à distância, né, a gente está usando ferramentas eletrônicas para dar continuidade para um semestre que já estava em andamento e está fazendo certas adaptações em função dessa limitação, em função dessas ferramentas, né, isso ainda não está, isso que a gente está fazendo não é... Não é alteração na estrutura pedagógica, né, a gente fez uma adaptação, né, isso não é um sistema formalizado, né, que a gente pode classificar como EAD, né, a gente, um semestre presencial que teve uma interrupção, a gente teve que ficar em isolamento, então a gente está usando essas ferramentas. Inclusive, o volume de trabalho para a gente, agora, tenho certeza que, tenho certeza não, mas acho que deva ser maior do que de um professor de ensino à distância, porque a gente tem que estar presente, pelo menos no SENAC, a gente tem que estar presente na sala de aula, no horário, ainda tem que preparar os materiais, tem que, ao mesmo tempo que, bom, eu, por exemplo, eu tenho um filho, né, então, os horários compartilhados aqui com a Paula, minha esposa, tenho trabalho no escritório também, lá no MBB, onde estou fazendo o trabalho, tinha os meus trabalhos de design gráfico que estavam andando, então, esse primeiro mês foi muito difícil, muito, muito difícil mesmo, assim, fiquei estafado, e, enfim, alguns alunos continuam ainda insatisfeitos, e agora a gente vai entrar na segunda metade do semestre, já tem alunos de TCC tentando pensar como é que vai ser a banca, se vai ser a distância ou não, eu acho que o ensino não é só transmissão de conteúdo, né, se fosse isso, de fato, sei lá, você dá uma apostila, grava um vídeo e passa e beleza, né, mas não é isso, né, se fosse isso, a gente podia ter pensado todas as escolas do Brasil e deixar tocando o Telecurso 2000. É, faz um implante USB aqui, você faz o download dos conteúdos, né, aí está resolvido a questão do conhecimento, né, mas não é isso, né, então eu realmente acho que a presença, ainda mais em alguns cursos como é na arquitetura, como é no design, é fundamental, eu acho, por outro lado, que algumas coisas de fato poderiam ser poupadas, né, você ter que obrigar as pessoas a entrar num trem, se deslocar até, caso o Senac é longe, né, se deslocar até lá para marcar a presença, para bater ponto, né, o professor, o funcionário, tem coisas de fato que dariam, a gente poderia incorporar, digamos assim, dessa experiência, para deixar a vida das pessoas melhor, digamos assim, para as pessoas terem mais tempo de vida, né, terem mais tempo para fazer outras coisas, para pensar, para estudar, para descansar, enfim, daria para poupar boa parte dessa carga, eu acho. É, o isolamento pressupõe novas formas de se relacionar, novas formas de dar aula, e isso tem gerado cargas novas, né, um pouco isso, tipo, do mesmo jeito que a gente tinha essa, não é, não, existia esse fato de que você está online, disponível o tempo todo, na verdade, você está trabalhando o tempo todo, né, agora, tipo, a gente sempre teve essa coisa de o professor não dá o WhatsApp, agora o professor tem que dar o WhatsApp porque senão não consegue dar aula, enfim, você acaba ficando disponível o tempo todo, né, isso cria discussões trabalhistas novas também, né, tipo, você está pagando a sua internet, aí, né, são recursos seus, pessoais, seu computador, suas coisas que estão sendo utilizadas aí. Eu já comprei uma câmera nova aqui pra mim, estava pensando em comprar um microfone, porque estava muito ruim. O Rafurano comprou um tablet Wacom pra poder, tipo, desenhar na aula, sabe, porque não estava conseguindo se expressar. Fora direitos autorais, né, eu não recebo pelos direitos autorais esse material que eu estou produzindo. a gente com a Mari, a gente estava super preocupado com isso também, assim, tem algumas instituições que estão passando, sei lá, contratos de ceder direitos autorais pra poder, tipo, deixar a pessoa ficar, tipo, online, o conteúdo ficar disponível, sei lá, entendeu? Começa a gerar discussões, e a partir daí eu queria puxar umas perguntas que o pessoal fez aqui, que é, uma, a Mari, Wilder, não está acompanhando a gente aqui, falou que existe uma distinção entre AD e aula remota, né, e o que você tem feito agora é a aula remota, né, adaptar a disciplina presencial pra uma disciplina remota, e o ensino à distância é uma estrutura curricular baseada no ensino à distância, né, isso que está na portaria do MEC lá, então você pode ter aulas gravadas, é uma coisa meio o Telecurso 2000 mesmo, sabe, você tem apostilas prontas, aulas gravadas, e eventualmente tem avaliações, cada universidade vai se adaptando em relação a isso. O Lucas Weck, Laveck aqui, perguntou, vocês acham que essa nova forma prejudica a organização de desenvolvimento estudantista para pressionar as instituições? Isso é uma, enfim, é uma coisa que a gente é bem inquieto também aqui, que era uma coisa que a gente queria puxar, que é, é um pouco isso, a gente está fazendo essa, tentando organizar esses relatos com os professores para a gente tentar politizar a questão, para perguntar um pouco como tem sido, como que isso, que questões que isso levanta, para não ficar só, tipo, é sim ou não, mas assim, quais são os, como a gente pode, qual é o lugar da EAD, quantos porcentos isso tem que ocupar, como isso vai ser utilizado da melhor forma para a gente, de fato, ampliar essa educação e não ao contrário, porque o que eu acho que difere muito das privadas para as públicas é que nas privadas você tem uma relação de consumidor com o ensino, e você tem uma relação de consumidor, quer dizer que você é tratado individualmente e exclusivamente, você perde um pouco essa noção de coletividade, que é uma coisa que a gente sente muito com os alunos de ensino privado, falta uma noção, tipo, tinha até um projeto no EAB, que a gente nem conseguiu começar a tocar ainda, de tentar pensar em formas de contribuir com agremiações estudantis, né, no momento que você agremia os alunos, no momento que você organiza eles em um grêmio, eles têm capacidade de discutir politicamente quais são, tipo, não politicamente, mas assim, coletivamente, quais são as diretrizes que eles querem ter, né, é isso, tipo, ah, o semestre mudou, a gente vai todo mundo, sei lá, conversar com os coordenadores, como é que a gente vai fazer, como a gente vai se adaptar, todo mundo tem computador, você cria essa relação de mais íntima com os alunos. Sim. A gente acha que essa agremiação, essa coletivização das discussões são importantes, e é por isso que a gente está tentando montar isso daqui, e a gente gostaria também de tentar montar uma com os alunos, mas enfim, então a mãe vai se adaptando. É, não, mas é super importante, tanto com os alunos como com relação aos professores, né, é, essa agremiação, é difícil, né, eu acho que tem várias questões aí, né, com relação aos professores, talvez um receio de se comprometer, né, com determinadas pautas, ou, enfim, algum risco envolvido nisso e tal, com relação aos alunos, talvez, é, tem uma dificuldade também, relação a, a transitoriedade, né, ao tempo que esse aluno está nessa instituição, ou a própria relação que ele tem com a instituição, né, difícil para alguns alunos achar que aquilo, enfim, encontrar um, ideia de pertencimento, etc, assim, no Senac eu não vejo muito essa movimentação entre estudantes, né, como, como a gente viu na nossa faculdade, né, às vezes de maneira mais forte, em muitos momentos de maneira menos presente, mas lá no Senac realmente existe ali a Capiva, que é uma, uma associação atlética, que tem uma função ali de organizar esses eventos esportivos e tal, mas não vejo muito os alunos organizados para defender desde as coisas relativas a, sei lá, mensalidade, cargo horário e tal, nem as coisas imediatas, assim, com relação às disciplinas, professores, etc. e acho difícil, acho que é uma coisa importante mesmo do IAB pensar, pelo menos, não sei se, até que ponto agir, mas, no mínimo, colocar em pauta, né, tanto a agremiação de estudantes de arquitetura como professores de arquitetura. bom, João, acho que a gente está chegando no final aqui da live, faltam uns 10 minutinhos para a gente encerrar aqui, eu queria dar uns informes antes de a gente se encerrar, lembrando, estão em falar disso toda vez, mas, toda a programação semanal do IAB sai no site, a gente tem um newsletter também, é só se cadastrar lá no site do iabsp.org.br você pode receber essa newsletter no seu e-mail, tem o WhatsApp do IAB também, você se cadastra lá, adiciona a gente no WhatsApp, a gente manda todos os informes que tem, o número é 11-99541-3686, lá no site do iabsp.org.br tem todas essas informações, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube como iabsp. para quem quiser acompanhar as lives no computador, é porque muita gente só consegue acompanhar no celular por causa dos stories, se você usa o browser do Google Chrome, ele tem um aplicativo chamado IG Stories, você pode adicionar lá e você consegue assistir as lives direto no seu computador, no navegador mesmo. Hoje, às 6 da tarde, a gente vai ter o debate de arquitetura e emergência, habitação e atis, que é atendimento de habitação de interesse social, assessoria de projeto para habitação de interesse social, com o Gilson Paranhos, a Maria do Carmo e o Fernando Túlio fazendo a mediação e essa semana está cheio de programação, enfim, todos os dias tem live, na quinta eu volto a falar sobre ensino à distância com a Lívia Ito, que está lá em Nova York, que vai contar para a gente um pouco como tem sido a dinâmica das disciplinas de lá, eles têm enfrentado problemas parecidos com os nossos em relação à disciplina, em relação ao laboratório, enfim, vai ser legal ouvir um pouco o relato dela. E é isso, João, queria que você fechasse aí a nossa live, agradecer a sua presença, agradecer o relato, foi muito bom, obrigado. Não, só queria agradecer o convite e, enfim, parabenizar pelo trabalho que vocês estão fazendo, uma pauta importantíssima, alguém precisava ter levantado a bola. Eu acho que essa live a gente encerra com uma frase que você começou que é muito bom, que acho que no fim está todo mundo meio aprendendo a dar aula igual agora, independente do tanto tempo de docência. Então estamos juntos aí para tentar construir essa discussão. Obrigado, obrigado, João. Estamos por aí, assistem as lives, tem programação todo dia. Abraço. Abraço.